Olá a todos. Espero que esse vídeo alcance você e sua família em paz e saúde. Essa playlist é sobre dúvidas dos inscritos e vamos falar hoje sobre fontes retificadoras. Se você não é inscrito no canal, peço já sua inscrição, seu like e também o seu comentário. Deixe também a sua dúvida. Quem sabe ela não vira um vídeo aqui no nosso canal. Ok? Sem mais demoras, vamos à nossa aula. Vamos lá. Só na máquina. Vamos então à nossa aula. Ponte retificadora. Não podemos começar falando sobre ponte retificadora sem antes falar sobre o diodo. Uma pequena revisão é que o diodo é um semicondutor que só conduz corrente elétrica no único sentido. Ou seja, você veja que aqui ele tem um anel de polarização, onde ele tem uma posição, né? Para ficar bem simples. Então, isso quer dizer que esse lado tem uma competência elétrica diferente desse lado. Ou seja, conforme você inverte a polaridade aqui, ele vai conduzir ou não. E você colocando um para cada lado, tendo o mesmo tipo de corrente alternada aqui, isso quer dizer que ele, de cada lado, vai ter um tipo de pulso. Por exemplo, se eu colocar corrente alternada nesses dois terminais, cada lado desse aqui vai ter um único tipo de pulso. Fazemos isso com um transformador. Pode ser com outra fonte qualquer. Pode ser até mesmo direto na rede elétrica. Tá ok? Como são feitas nas fontes chaveadas. É claro que a fonte chaveada tem circuitos de proteção de proteção antes dos diodos. Mas, literalmente, os diodos nas fontes chaveadas vão ligados direto à rede elétrica. Isso porque eles vão trabalhar com tensões altas. Nós aqui vamos trabalhar aqui com um transformador de 9 mais 9, né? 230 volts. Ou seja, entra 230 volts aqui e sai 18 volts aqui. Tá? Então, o que que acontece? Nesse. Nesse lado de cá, eu vou ter pulsos positivos, porque está aqui a minha faixa, a minha banda, tá? E nesse lado de cá, eu vou ter pulsos negativos. E aí, essa corrente que é alternada, que ora está em positivo, ora está em negativo, tá? Aqui deste lado, neste lado aqui, não vai se apresentar assim. E sim, e sim desta maneira. Ou seja, aqui vão passar apenas os pulsos positivos e aqui apenas os pulsos negativos. Isto aqui já é corrente DC. Por que corrente DC? Porque é aqui, já está... Tanto essa corrente aqui, quanto esta corrente aqui, já está polarizada. Ou seja, aqui nós temos uma corrente que alterna entre o positivo e o negativo. E aqui nós temos uma corrente que é pulsante, sim, ela é pulsante, mas já não alterna. Ela ou é só positivo, ou só negativo. Então, não podemos mais chamar isto aqui de corrente alternada. Nem isto aqui de corrente alternada. É certo que chamar isto aqui de corrente contínua, também não é o melhor termo. Então, podemos chamar isto aqui de corrente contínua, de DC, mas sabendo que não é o melhor termo. Porque ela ainda está pulsante, certo? Chamamos de corrente contínua, mas com a convicção e sabendo que ela ainda é uma corrente polarizada, sim, mas ainda pulsante. E para que nós façamos os nossos circuitos eletrônicos funcionarem, nós precisamos de corrente contínua, mas de uma corrente contínua retificada. Ou seja, uma corrente contínua que tenha uma linha que reta o mais reta possível, com o menor número de interferências possíveis. Ou seja, estabilizada e contínua. Como é que conseguimos isso? Conseguimos aqui, já. Ao colocarmos um capacitor daqui para cá, certo? Esse capacitor vai se carregar aqui com esse potencial positivo. E vai manter esse potencial positivo enquanto há esse vale aqui. A mesma coisa, o lado negativo do capacitor vai se carregar negativamente, com potencial negativo. E durante o vale que temos aqui nessa forma de onda, nesse pulso, ele vai manter o máximo possível, de acordo com a sua capacidade. E também, de acordo com a demanda de corrente desse, dessa linha, essa corrente o mais retificada possível. Qual é o problema com essa configuração? Ela é ineficiente. Por que ineficiente? Ora, o meu capacitor tem que trabalhar muito para manter a tensão lá em cima, com toda essa área aqui, sem corrente nenhuma. Zerada. Porque ele vai a zero e olha quanto tempo ele fica em zero aqui. Então, esse capacitor tem que ser muito mais superdimensionado. Para isso, para trazer mais facilidade para retificarmos, para filtrarmos a nossa corrente pulsante e tornarmos ela uma corrente contínua retificada. Ou seja, bem plana, bem filtrada. O que precisamos? Precisávamos completar esse vale aqui com mais um pulso positivo. E aí, então, é que vem a ponte retificadora. Vamos a ela. Já vimos aqui que a nossa corrente alternada, ela vai sempre alternar entre vales positivos, do zero aos vales negativos. Na nossa ponte retificadora, ela está representada assim, mas pode ser representada de outras maneiras. O importante da ponte retificadora é que os quatro diodos que a estão integrando, veja bem essa foto, Vão gerar quatro nós. Um nó aqui, um nó aqui, um nó aqui e um nó aqui. E desses quatro nós, dois vão ser para a conexão na corrente alternada E dois vão ser a nossa conexão da saída de corrente contínua. E como nós identificamos isso? Ora, para sabermos as de corrente contínua, é fácil, é só saber quando os símbolos se combinam, são iguais. Então, olha aqui, vamos ter esses dois diodos com o positivo para o mesmo nó. Então, este nó é positivo, é o ponto positivo da nossa ponte retificadora. Esse ponto tem as duas partes negativas do nosso diodo. Então, esse ponto é o ponto negativo da nossa ponte retificadora. E esses dois pontos? Podemos perceber que um lado é positivo, o outro negativo. Ora, se ele tem as duas polaridades, aqui é corrente alternada. Da mesma maneira, esse que está contraposto a ele, do outro lado, também tem o lado positivo e também tem o lado negativo. Então, se ele tem as duas polaridades, ele também é corrente alternada. Aonde fica a nossa carga? A nossa carga, ou seja, a nossa carga seria aquilo que nós vamos alimentar. Fique ligado, exatamente, se temos que fazer uma retificação, é porque a nossa carga necessita de uma corrente contínua, de uma corrente já retificada, então, isso quer dizer que vai ter que se ligar a nossa carga sempre nos nós, nos dois nós, tanto no positivo, no nó positivo, quanto no nó negativo. Até aqui, não muita dúvida. E o positivo e o negativo vão ser a saída do que vamos dizer a nossa fonte. Daqui vai para a nossa carga, vai alimentar a nossa carga. É claro que uma ponte retificadora pode alimentar já a carga direto, como ela pode alimentar ainda um circuito para filtrar. Nós vimos que o sinal que vamos ter aqui não é um sinal ainda filtrado. E pode também alimentar uma fonte, é um circuito de estabilização, que pode estabilizar para uma tensão ou para várias tensões diferentes. Certo? Então, aqui está representado como carga, ou seja, qualquer lugar que eu precise conectar esse circuito a qual eu tive que retificar a corrente. Certo? Bom, e agora? Temos o que sobrou, os dois nós, tanto esse aqui de cima, quanto este aqui de baixo, que são de corrente alternada. Notem que não foi por acaso, mas de propósito, que esse sinal aqui está começando com o ciclo positivo e terminando com o ciclo negativo. É uma corrente alternada sim, mas o início do ciclo dele aqui é positivo e o final do ciclo é negativo. E notem que esse aqui de baixo é negativo e o final do ciclo positivo. Isso é para mostrar para vocês que quando ligamos, por exemplo, aqui o nosso transformador, poderia ser também direto na rede, como eu falei com vocês, os dois fios da rede nunca têm o mesmo potencial. potencial, eles só estão com o potencial igual quando estão em zero. Certo? Então, a corrente alternada da rede sempre vai ser por dois fios. pode ser ali fase, fase, fase neutro, né? Ou pode ser pelos dois fios que vêm do transformador. Certo? Então, o que acontece neste caso? Neste caso, o que acontece é que cada fio, naquele mesmo instante, naquele mesmo ponto do tempo, vai apresentar uma tensão em polaridades diferentes. Quando esse aqui estiver no ciclo positivo, ao mesmo tempo, o outro de baixo vai ter ciclo negativo. E isso é por quê? Porque, se não fosse assim, não haveria corrente elétrica. Lembre das primeiras aulas lá do eletrônica fácil e prático, que diz que tensão o que é? Tensão é a diferença de potencial entre dois pontos, né? Então, para que eu tenha tensão entre esse nó e esse nó, eles não podem ter a mesma polaridade. Se eles tiverem a mesma polaridade e o mesmo potencial nessa polaridade, não há corrente elétrica. O circuito está desligado. Certo? Há de existir sempre uma diferença de potencial entre esse nó e esse nó. Volto a dizer, só não vai existir nesse ponto aqui, que é o ponto zero. Quando os dois estiverem no ponto zero, os dois são zero. Mas é só naquele instante. Passou desse ponto zero, o que vai acontecer? Ele volta a ser negativo aqui e aqui, ao mesmo tempo, volta a ser positivo. Terminou, zero de novo. Esse que era positivo vai passar a ser negativo. E esse que era negativo vai passar a ser positivo. Sempre estão inversamente polarizados. Certo? E isso é fundamental para que a gente venha a entender o funcionamento da ponte retificadora. Porque, literalmente, o pulo do gato está nessa inversão de fases que esses dois polos de corrente alternada sempre terão. Certo? Aqui eu fiz um desenho com diodos, para quem tem dificuldade com símbolos, para vocês poderem entender. Está vendo? Olha aqui. A barrinha, sem barrinha, um lado com barra, outro sem barra. Ou seja, um lado positivo, um lado negativo, corrente alternada. Certo? Aqui embaixo, com barra desse lado, sem barra desse lado, corrente alternada. Desse lado de cá, sem barra e sem barra negativo. E desse lado de cá, com a barra e com a barra positivo. Certo? Então, só fiz esse desenho aqui com diodos, com uma imagem do diodo verdadeiro, para você poder se situar. Ok? Voltamos lá. Então, estamos aqui de novo na posição, essa posição, onde nós temos a corrente alternada. Já vimos que ela fica sempre oposta uma à outra. Aqui é a coincidência dos positivos e a coincidência dos negativos. E aí, vamos conectar o nosso transformador. Volto a dizer, pode ser um transformador, mas aqui também poderia ser direto na rede. Tá ok? Urbano, a ponte retificadora sempre só tem quatro diodos? Olha, quando é nessa configuração de dois fios, quatro diodos. Agora, há casos na elétrica, aí já não é minha área, mas nós sabemos que existe, em que pode ser necessário retificar um trifásico. E para se retificar um trifásico, normalmente você não vai usar quatro diodos, você tem que usar pelo menos seis diodos. Então, é consoante ao número de fases. Mas vamos aqui entender como que se faz aqui a retificação dessas duas fases apenas aqui, certo? Com dois fios apenas. Entrou aqui o ciclo positivo. E aqui entrou o ciclo negativo. Vejamos aqui, que essa ponte retificadora sempre dará condição para que dois diodos estejam conduzindo a cada ciclo. Ou seja, quando nós vimos o primeiro desenho lá, com dois diodos apenas, ora um diodo conduz, ora outro diodo conduz. A ponte retificadora não funciona assim. Ela funciona da maneira mais eficiente. Por quê? Na hora que um diodo está fazendo a condução do ciclo positivo de um lado, e está bloqueando o ciclo negativo, do outro lado, o ciclo negativo está sendo conduzido, e o positivo está sendo bloqueado. Porque temos aqui quatro diodos. E eles estão sempre colocados em posições contrapostas um ao outro. Então, veja bem, vamos seguir só esse fio aqui de cima, tá? Veja que ele está ligado aqui em uma junção de dois diodos, a qual um tem um lado positivo e um lado negativo. Ora, quando aqui tiver o lado positivo, positivo, o positivo estiver aqui, aqui vai ser bloqueado, porque o positivo com positivo vai ser bloqueado. E esse diodo aqui vai estar em corte. Mas esse aqui vai conduzir, porque ele está positivo aqui, e aqui tem uma saída positiva, tá vendo? Então, ele vai conduzir para cá, tá? Eu estou fazendo aqui no sentido, nós tivemos agora, acabamos de ter uma aula sobre o sentido da corrente, eu estou fazendo aqui no sentido convencional, tá? Esquece o real. Porque, se a gente fizer no real, esses símbolos aqui vão ser todos invertidos. Então, vamos fazer conforme o símbolo nos orienta. Tá ok? Então, vamos lá. Aqui é o positivo do meu diodo. Tá bom? Vamos fazer assim para que a gente não se confunda. Então, quando eu tenho aqui o ciclo positivo, aqui eu estou bloqueado, certo? E aqui eu estou conduzindo. Ciclo positivo. Quando eu tenho o ciclo positivo aqui, eu tenho o ciclo negativo aqui. Nesse mesmo tempo, ora, nesse tempo que eu tenho o ciclo positivo aqui, embaixo eu tenho o ciclo negativo, ok? Então, no ciclo negativo, o que vai acontecer aqui? Aqui, já há condução. Para cá, tá vendo? Eu tenho o negativo aqui. Ele vai correr para lá. Ele vai correr contra aqui, porque é o negativo. Mas, não tenho condução para cá. O meu negativo não vem para cá, porque o positivo está bloqueando. Certo? Então, aqui, eu vou ter uma senoide negativa sendo criada e, no mesmo tempo em cima, outra senoide positiva. Certo? E, quando for invertido, a mesma coisa. Funcionou primeiro, funcionou esse e esse. Não é isso? Nesse ciclo positivo aqui e negativo aqui, funcionou esse diodo com esse diodo. Esse aqui gerou uma senoide negativa aqui para esse lado e esse aqui gerou uma senoide positiva aqui para esse lado. Nesse mesmo tempo. Esse ficou em corte e esse ficou em corte. Agora, vamos fazer o outro ciclo. Esse aqui, o negativo e esse aqui é o positivo. Aí, eu estou aqui fazendo agora o negativo. Nesse aqui. Minha corrente vem para cá e chega aqui no negativo. Tá? Mas, é barrada aqui. Ela não vai ser jogada aqui no positivo, porque eu tenho ciclo negativo. Certo? Agora, que eu tenho ciclo negativo, esse aqui de baixo já é positivo. A minha corrente, que agora é positiva, vai encontrar a barreira aqui. Não vai passar para lá. Ao mesmo tempo, o meu ciclo positivo aqui, agora vai andar livremente para cá. E agora, aqui que eu tinha um ciclo negativo e um ciclo positivo, passo a ter dois ciclos positivos e dois ciclos negativos. E juntinhos um ao outro. Sendo que, a minha senoide, aqui, e se eu for reproduzir ela inversa aqui embaixo, vai me gerar aqui, isso. Aqui e aqui, tá? Isso. O que? De um lado, que é aqui, essa cruzinha vermelha aqui, ciclos positivos unidos uns aos outros. e aqui embaixo, ciclos negativos unidos uns aos outros. Urbano, como é que aconteceu essa mágica? Aconteceu o seguinte, vamos chamar esse cara aqui de número um e esse cara aqui de número dois. Fio um e fio dois. Esse ciclo positivo aqui primeiro é do fio um. Esse ciclo positivo segundo aqui é do fio dois. Depois do fio um, fio dois, fio um, fio dois, fio um, fio dois. A mesma coisa acontece aqui embaixo. Esse ciclo negativo aqui é do fio dois. Aqui era um, aqui era dois, né? Só que aqui agora é dois, aqui é um, aqui é dois, aqui é um, aqui é dois, aqui é um. Há uma inversão. Certo? Enquanto esse aqui está com ciclo positivo, vai gerar ciclos positivos aqui e esse aqui está com ciclo negativo, vai gerar ciclos negativos. Na inversão, eles voltam a gerar ciclos de novo, porque eu tenho sempre dois diodos. Então, quando esses dois aqui estiverem funcionando, esses dois aqui estão em corte. Mas quando esses dois aqui estiverem funcionando, esses dois aqui em corte. E isso é o legal da ponte retificadora. Ela vai me fornecer isto aqui. É uma corrente contínua retificada? É retificada, porque ela agora é contínua, só tem ciclos positivos como tinha no outro. E melhor ainda, além de ter só ciclos positivos, ela não tem mais vales. Ela vai a zero sim, ela chega a zero. Ela chega a zero, mas imediatamente que ela chega a zero, ela sobe de novo a tensão dela. Então, você há de convir comigo que o capacitor, para preencher esses vales muito menores, já não precisa ser um capacitor tão potente, de tanta capacidade. Ele já consegue ser um capacitor com menor capacidade. ou se você usar um de maior capacidade, como no outro, você vai ter aqui o que? Uma linha muito mais bem filtrada. E o que acontece? Com essa linha muito mais bem filtrada, você vai ter uma corrente contínua muito melhor. Deu para compreender mais ou menos como isso acontece? Então, cumprimos o nosso objetivo. E o que temos aqui? Vamos lá. O que nós estamos vendo aqui? Nós temos aqui uma onda. aqui, essa é melhor para ver. Isso. Uma onda que só se propaga no positivo. Certo? Se eu pegar outra ponta, e colocar na polaridade inversa. Vai dar um juízo aí agora, porque eu estou mexendo aqui. A outra ponta, eu botei, está vendo? Coloquei o positivo de cada um aqui, e o negativo em cada um aqui. Ou seja, fora o positivo, eu vou ligar o outro, o outro canal. Vou sondar ele também. E os dois canais, está vendo? Então, o que nós temos aqui? Esse canal número um, que é o amarelo, que vocês estão vendo em amarelo, ele está com uma das pontas, que é essa ponta vermelha cá, que é o canal um. E esse canal azul, que é o canal dois, está com essa ponta verde aqui. Aí não aparece no vídeo que é verde, mas é óbvio. aqui é verdinho, aqui é vermelhinho. Vermelhinho. Aqui tem uma faixinha verde, pequenina. Só para diferenciar. Bom, então vocês vejam que, numa só tem o pulsos negativos, e noutra só tem o pulsos positivos. eu posso juntar isso aqui, tá gente? Eu posso descer aqui, esse aqui, e posso subir esse aqui. Para encaixar aqui um no outro. E aí vocês veem a nossa senoide se formando de novo. Notem, que aqui, nessa parte, deixa eu pegar aqui um, alguma coisa para eu poder apontar. ser bem fininho para apontar, é ótimo. Notem que, aqui eu tenho o pulso positivo, aqui eu tenho o pulso negativo, e eu tenho um dente. Aqui, e aqui. Esse dente, é formado, por aquela tensão de ruptura, tá? Do nosso diodo. O diodo, ele só conduz no sentido, mas outra característica dele, é que ele só conduz, a partir de uma certa, certa tensão, né? Geralmente, meio volt, ponto seis voltos, tá? Então, esse, essa parte retinha, que é uma distorção, que aparece aqui, o que que é isso? É esse meio volt, esse ponto seis volt, em que, mesmo estando na direção certa, a corrente, ela não consegue romper, romper, a, a conexão do diodo, o isolamento do diodo, porque, abaixo, desta tensão, de ponto seis, o diodo não conduz, em sentido nenhum. A bem de verdade é essa. A partir de um ponto seis, isso é que ele vai conduzir, num sentido só, mas, abaixo de ponto seis volts, ele não vai conduzir, para lugar nenhum, certo? Vamos separar aqui o canal, para a gente poder identificar direitinho, está vendo? Então, você vê que os vários, aqui são maiores, do que isso. Ah, urbano, mas lá no desenho, você colocou, que ficavam só picos, e um emendadinho no outro. Sim, mas isso aqui é um gerador de sinais, tá? Um gerador de sinais, que eu coloquei, é uma onda senoidal, ela está trabalhando num ciclo só. Se você fosse colocar na tomada, ou, ou na, num transformador, você ia ver essas, esses, essas ondinhas aqui, todas complementares, por quê? É como eu falei, quando o fio de cima, é positivo, o de baixo, é negativo, quer dizer, eles estão, eles estão defasados, um do outro, em relação ao, ao, ao ciclo. É bom a gente entender o seguinte, a rede que chega na sua casa, ela é defasada, em 120 graus, por fase. Urbano, por que 120 graus por fase? Porque, o que gera energia, a energia, a energia é sempre gerada por geradores, não importa se ela é hidrelétrica, ou seja, energia hidráulica, que vem de uma hidrelétrica, se ela é termoelétrica, se ela é acionada por motores a diesel, ou se ela é a vapor, não importa, em algum lugar, um, um, um alternador está sendo girado, ou se ela é por eólica, por exemplo, um alternador está sendo girado, ou seja, um gerador está sendo girado, e esse gerador está fornecendo energia para a rede elétrica. e, está sendo girado, o giro tem 360 graus, certo? Então, uma volta completa no motor tem 360 graus, e, geralmente, esses motores têm três bobinas, cada bobina, ela corresponde a 120 graus, 120 mais 120, 240, mais 120, 360, 60. Então, cada bobina dessa, está produzindo energia, num tempo diferente, né? Ou seja, ora, a bobina 1, tá? A bobina 1 lá, está produzindo o pico dela, 120 graus depois, está produzindo a bobina 2, mais 120 graus depois, está produzindo a bobina 3. Então, há essa defasagem, tá? O, já o, o gerador de sinais aqui, não produz essa defasagem, tá? Ele gera uma onda senoidal, sem defasagem, sem nada. Ou seja, ah, está toda ela sincronizada, num tempo só. Bem, dito isso, tá? Vou mostrar aqui, para vocês, o seguinte, um exemplo, de ponte retificadora, isso aqui é um carregadorzinho de celular, os carregadores, só que está sem a caixa, né? Aqui, entram o 220, ou 110, conforme necessário, e aqui tem os 4 de ouro, que são a ponte retificadora, está vendo? Esse trafo aqui, está depois, ele vai receber, a tensão altíssima, que vai receber 400 volts, tá? Esse transformadorzinho, vai depois entregar 5 volts aqui, certo? Aqui está o primário, e aqui o secundário, tá? outro, outro tipo de ponte, você também vai achar a ponte retificadora, nesse sentido aqui, está vendo? Num invólucro fechado, nesse caso, tá? Você vai ver que 2, 2, são 4, são 4, terminais, né? Nesse caso, você vai ver que 2, são, a corrente alternada, e 2, são o positivo, e o negativo de saída, certo? Esse aqui também, recebe, está vendo? Aqui é o fio, de conexão da rede, né? Do 220, vai direto no diodo, e do diodo, vem para o capacitor, e olha, olha só, a tensão do capacitor, 450 volts, recebe aqui os 220 de letra, e tem que ter um capacitor realmente, parrudo, é, é, uma boa isolação, porque senão, isso aqui vai, vai para o pau rápido, certo? Agora, vamos ver isso, com o diodo, sozinho, né? Ou seja, ao mesmo tempo aqui, você vê que eles conseguem casar o sinal, mas, se o diodo estiver sozinho, olha, olha o que é, que acontece, vamos soltar tudo aqui, está uma bagunça só lá, ah, sim, vamos soltar isso aqui para cá, e, temos a nossa onda aí, agora vamos fazer o seguinte, a nossa, é, vamos tirar o, é muito feio, temos a nossa onda aqui, né? Deixa eu só ligar aqui, para a gente ver a onda, como é que ela é, aqui, está lá, nossa onda bonitinha, direitinha, para todo mundo perceber, como é que é a onda, né? agora vamos fazer o seguinte, agora vamos fazer o seguinte, vamos ver, como é que ela fica, quando ela passa pelo diodo, aqui, 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 liguei os negativos aqui, tá? e aí ela entra aqui no diodo, passa e sai aqui, tá? Tanto referência, esse meu cabinho aqui, não está muito bom, da saída do, do girador de sinais, então, o que que acontece? Veja lá, que ele está só com os picos positivos, mas basta, eu virar o diodo, fazer isso aqui, virei o diodo, que ele agora, opa, que ele agora, me apresenta, me apresenta só os picos, negativos, tá? Ou seja, como eu aqui, na ponta, na ponta vermelha, do meu gerador de sinais, eu tenho tanto picos positivos, e negativos, a minha, deixa eu, deixa eu, isso aqui de novo, isso, né? Tanto, tanto a ponta vermelha, ele já, filtrou aqui, já ficou melhor, viu? Então, quando eu tenho aqui, o meu sinal saindo, e ver que agora, o diodo, tem que tirar o dedo daqui, isso, o diodo, só deixa passar, para cá, os pulsos negativos, quando ele é positivo, ele é cortado, certo? Quando é positivo, ele é cortado, se eu virar de novo ele vai sem mexer no 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 osciloscópio sem nada eu virar de novo e ele vai passar a ser positivo ou seja só vai deixar passar os positivos é certo Eita só deixa passar os positivos é o que nós vemos aqui e a ponte o que que ela me faz ela vai me trabalhar com os dois ciclos ao mesmo tempo e aí vai me tornar a nossa forma de onda mais mais completa mais completa mais eficiente mais fácil de filtrar né mais fácil de deixar ela retificada de maneira de na no sentido da palavra de deixar lisa deixar reto o sinal né e é essa a grande a grande questão da ponte e te ficador eu espero sinceramente que vocês tenham gostado da aula tá semana que vem a gente se vê de novo e desejo a todos um bom fim de semana a saúde e paz para todos até a semana que vem até lá E aí E aí E aí E aí E aí